Lavo 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 Evento Evento Distrito 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 Fogo 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 Buraco 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 Estrada 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 Subtrair 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 Branco 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 Sussurro 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 Mingue 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 Lavo Lavo Evento Evento Distrito Distrito Fogo Buraco Buraco Estrada Estrada Subtrair 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 Branco Branco Sussurro 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 Ninguém 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 Cedo 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 Ensolarado 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 Retorna 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 Queimar 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 Mandares 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 Ilha 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 Acima 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Linha 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 Esposa 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 Cedo Cedo Ensolarado Ensolarado Retorna 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 Queimar 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 Mandares 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 Ilha 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 Acima 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Linha 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 Esposa 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 Ponto 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 PULUITS PERNA 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 PERU 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 CONSTRUMIR 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 FÁBULA 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 DESPERDICIO DESPERDICIO CONSTRUMIR 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 Igreja 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 Boa 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 Ponto Ponto Poluir-se Poluir-se Perna Perna Peru Peru Construir Construir Fábula Fábula Desperdício Desperdício Caçar Caçar Igreja Igreja Boa Boa Pintura 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 Exame 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 Nascermos 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 Neve 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 Rir 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 Lirio 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 Pustar 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 Passar 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 Amiga 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 Suave. Pintura. Pintura. Exame. Exame. Nascermos. Nascermos. Neve. Neve. Rir. Rir. Lírio. Lírio. Postar. Postar. Passar. Passar. Amiga. Amiga. Suave. Suave. Luta. 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 Fritar. 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 Cidade. 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 Alimentação. 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 Objetivo. 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 Hamburger 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 Aceita 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 Tears 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 Liden 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 Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Luta Luta Fritar 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 Cidade Cidade Alimentação Alimentação Objetivo 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 Amburger 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 Aceita Aceita Ter 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 Lida 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 Fazer Compras Fazer Compras Tulos 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 Nos Nosh Fleece Feliz Feliz Resistente 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 Aconselhar 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 Motorista 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 Parque 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 Diligente 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 Retângulo 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Telescópio Telescópio Nós Nós Feliz Feliz Resistente Resistente Aconselhar Aconselhar Motorista Motorista Parque Parque Diligente Diligente Retângulo Retângulo Eu mesmo Eu mesmo Canto 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 Vésibol 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 Escorregar 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 Relaxar 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 Internet 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 Ausentes 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 Volta 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 Zerfiker 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 Canto Canto Vesibol Vesibol Escorregar Escorregar Informação Informação Relaxar Relaxar Dinheiro Dinheiro Internet 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 Ausentes 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 Volta Volta Verifica 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 Irmão 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 Frio 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 Círculo 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 Nublado 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 Acreditam 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Houve um Novo Houve um Houve um Houve um Houve um Comunicar Comunicar Senhor Senhor Irmão Irmão Tesouras Frio Frio Círculo Círculo Nublado Nublado Acreditam Acreditam Houve um Houve um Novo Novo Comunicar Comunicar Dentista 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 Conjunto 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 Quadra 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 Seir 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 Pipa 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 Porcento 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 Somente 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 esquerda saudável reciclar 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 dentista dentista conjunto conjunto quadra quadra sair pipa pipa porcento porcento somente somente esquerda esquerda saudável saudável reciclar reciclar símbolo 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 voluntário 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 Capacete 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Electrículo 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 Onek de neve Onek de neve Onek de neve Onek de neve Claro 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Leve 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 Sorte 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 Símbolo Símbolo Volontário Volontário Capacete Capacete Cartão postal Cartão postal Elétrico Elétrico Bonec de neve Bonec de neve Claro Claro Período de férias Período de férias Período de férias Leve 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 Sorte Sorte Lígado em alany Lígado Swedish lento lento em alany lento em linha Rita Questionário Acontecer 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 Introduzir 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 Planeta 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 Anjo 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 Engraçado 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 Fraco 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 Construção 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 Seu 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 Em linha Rita Em linha Rita Questionário Questionário Acontecer Acontecer Introduzir Introduzir Planeta Planeta Anjo Anjo Engraçado Engraçado Fraco Fraco Construção Construção Seu Seu Teste 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 Implorar 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 Classe 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 Histórico 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 Sem 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 Seguro 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 Morando 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 Rota 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 Descobrir 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 Surpreendente 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 Teste, teste, implorar, implorar, classe, classe, histórico. Sem, sem, seguro, seguro, morando, morando, rota. Descobrir, descobrir, surpreendente, surpreendente. Gráfico 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 Brinde do sol Brinde do sol Brinde do sol Brinde do sol Bravo 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 Tráfego 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 Aqui 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 Procurar 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 Bem-vinda 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 Juntos 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 Colocar 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 Gráfico Gráfico Brilho do Sol Brilho do Sol Bravo Bravo Tráfego Tráfego Aqui Aqui Procurar Procurar Paredes Paredes Bem-vinda Bem-vinda Juntos Juntos Colocar 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 Local na rede Internet o local na rede internet o local na rede internet o local na rede internet oi 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 longe ampla 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 névoa 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 qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa sugerir 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 ventoso 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 local na rede internet local na rede internet oi 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 Longe. Ampla. Ampla. Névoa. Névoa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sugerir. Sugerir. Ventoso. Ventoso. Facto. 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 Especial. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Barmulho. 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 Terra. 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 Já. 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 E. 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 Relatório. 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 Atrás. 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 FACTO FACTO ESPECIAL ESPECIAL COM LICENÇA COM LICENÇA BARMULHO BANULHO TERRA TERRA JÁ JÁ I I RELATÓRIO 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 ATRÁS ATRÁS D D D SOUD 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 VOCÊ 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 FAMOSO POUCOS 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 CONVITE 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 ORGULHOSO 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 SOPA 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Shampoo 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 Pugaço 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 Saúde Saúde Você Você Famoso Famoso Poucos Poucos Convite Convite Orgulhoso Orgulhoso Sopa Sopa Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Shampoo 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 Pugaço 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 Lição 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 Bolo 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 Choro 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 Brinquedo 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 Estude 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 Avião 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 Pópto 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 Museu 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 Através 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Lição Lição Bolo 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 Choro 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 Brinquedo Brinquedo Estude Estude Avião Avião Pópto Pópto Museu Museu Através Através Esta noite Esta noite Além disso Além disso Além disso Além disso Pagar 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 Difícil 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 Erros 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 Ainda 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 Inteligente 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 Desenho 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 Animado Desenho Animado Desenho Animado Favorito 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 Sentir 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 Engenheiro 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 Além disso Além disso Além disso Pagar 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 Ainda Ainda Inteligente Inteligente Desenho animado Desenho animado Favorito Favorito Sentir Sentir Engenheiro Engenheiro Mudança 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 Veículo 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 Sepultura 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 Febre 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 Vendor Vender 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 Cozinhar 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 Mensagem 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 Solta 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 Vaiše 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 Nubuloso 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 Mudança Mudança Veículo Veículo Sepultura Sepultura Febre Febre Vender 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 Cozinhar 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 Mensagem 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 Solta 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 Baixa 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 Nubuloso 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 Significar 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 Venha 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 Eu 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 Uralha 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A 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 O A A O Eu. Uralha. Uralha. Fumaça. Fumaça. Em. Em. Local. Local. Máquina. Máquina. Ao longo. Ao longo. Manter. 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 As vezes. As vezes. As vezes. As vezes. Enigma 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 Nome 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 Remédio 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 Perigoso 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 Deus 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 Excelente 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 Ouvir 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 Parece 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 Manter Manter As vezes As vezes Enigma Enigma Nome 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 Remédio 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 Perigoso Perigoso Deus 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 Excelente 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 Ouvir 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 Parece 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 Como 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 Suposição Exposição 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 mover 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 ciclo 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 desupportes 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 respeito 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 rocha 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 castanho 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 sólido 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 a futuro a futuro a futuro a futuro mover 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 ciclo 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 Respeito Respeito Rocha Rocha Castanho Castanho Solidou Solidou Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Importam 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 Importam. Barato. 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 Criança. 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 Precisar. 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 Dragão. 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 Seco. 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 Milho. 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 Clássico. 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 Cintuas. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Importam. Importam. Barato. Barato. Criança. 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 seco milho milho clássico clássico cintuas cintuas correr 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 partida 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 vejo 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 cumprimentar 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 Para. Torcer. 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 Querida. 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 Rainha. 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 Ordem. 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 Cheio. 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 Correr. 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 Partida. Partida. Vejo. Vejo. Cumprimentar. Cumprimentar. Para. Para. Torcer. Torcer. Correr. 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 Cheio Cheio Noite 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 Programa 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 Predires 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 TAMANHO 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 FRESCO 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 VIOLENTO 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 TOQUE 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 ESTRANHO 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 Artista É durável É durável É durável É durável Noite Programa Programa Para ver-se Para ver-se Tamanho Tamanho Fresco Violento Violento Toque Toque Estranho Estranho Artista Artista Adorável Adorável Imagina 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 Solgade 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 Alcance 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 Plástico 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 Diretor 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 Brilhante 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 Empurrar, 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 velozes, 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 velozes. Usualmente Cavalo 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 Imagina Imagina Soldado Soldado Alcance Alcance Plástico Plástico Diretor Diretor Brilhante 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 Empurrar Empurrar Velozes 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 Usualmente Usualmente Cavalo Cavalo Mês 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 Lento 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 Piloto 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 corredor 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 logista 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 perjuízo 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 a principal ocultar 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 tipo 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 forte 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 mês mês lento piloto piloto corredor corredor logista logista prejuízo prejuízo a principal principal a principal ocultar 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 tipo tipo forte 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 nuvem 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 dom 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 Vambida Sra. Rita Estrangeiro-me Pupar Poupar Poupar Deitar 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 Plantar 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 Escolher 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 Coração 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 Pressa 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 NúPE 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 Estrangeiro Estrangeiro Poupar Poupar Deitar Deitar Plantar Escolher Escolher Coração Coração Pressa Pressa Caro 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 Diferença 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Exemplo 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 Olá 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 advogado 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 Espaço 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 Rico 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 Caro Caro Diferença Diferença Um negócio Um negócio Exemplo Exemplo Presidente 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 Durante Durante Olá 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 Advogado Advogado Espaço Espaço Rico 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 Enprestar Enprestar Inprestar Emprestar Imprestar Enprestar Ganhar 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 Gerson 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 Estar 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 Inseto 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 Chão 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Deixei 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 Passado Rabo 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 Impostar 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 Ganhar 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 Guerson Guerson Estar 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 Inseto 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 Chão 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 Todo mundo Todo mundo Deixei Deixei Passado Passado Rabo Rabo Todo 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 Próprio 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 Treze 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 Etor 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 Árvora 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 Rápido 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Adiante 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 Osso 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 poema 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 todo todo próprio próprio 13 13 ator ator árvore árvore rápido rápido nas proximidades nas proximidades adiante adiante osso osso poema poema tigela 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 metade 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 cão 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 proprietário 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 Lugal 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 Tigre 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 Selvagem 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 Falhou 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 Programador 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 Cibonete 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 Tigela Tigela Metade Metade Cão 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 Proprietário Proprietário Legal Legal Cibonete Tigre Tigra 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 Cheryl Cibonete 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 Falhou. Programador. Programador. Cibonete. Cibonete. Calendário. 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 Impressionar. 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 Serviço. 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 Shopping. 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 Balde. 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 Scientista. 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 Cientista Maio 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 Solitário 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 Região 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 Rosa 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 Calendário Calendário Impressionar Impressionar Serviço Serviço Sopping Sopping Balde Balde Cientista 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 Maio 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 Solitário 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 Resão 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 Rosa 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 Mestre 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Esqueço 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 Salve 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 Anel 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 Clique 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 Opinião 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 Ásia 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 Ebanha 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 Atividade 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 Mestre Mestre Lado Lado Fora Lado Fora Esqueço 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 Salve Salve Anel 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 Enel Clique 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 Opinião 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 Ásia Ásia Abelha Abelha Atividade Atividade Viagem 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 Escritório 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 Flutuador 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 Pinista 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 Tor 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 Frentes 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 Azul 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 Inventar 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 Escriturário 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 Lançar 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 Viagem 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 Escritório 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 Flutuador 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 Pinista Pinista Tor Tor Frente Frente Azul Azul Inventar Inventar Escriturário Escriturário Lançar Lançar Quiluroso 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 Amarelo 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 Cuidado 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 Bola 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 Indiano 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 E personagem E personagem E personagem E personagem Personagem Ferrovia 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 Tornar-se 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 Clima 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 Caloroso Amarelo Amarelo Sombrio Sombrio Cuidado Cuidado Bola Bola Indiano Indiano Personagem Personagem Ferrovia Ferrovia Tornar-se Tornar-se Clima Clima Segredo 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 Questão 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 Aguarde 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 Saltar 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 Outro 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 Cunitas 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 Mãe 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 Obedecer 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 Segredo Segredo Questão Questão Aguarde Aguarde Saltar Outro Outro Cunitar Cunitar Meio Meio Manhã 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 Obedecer Obedecer Escorrendo Escorrendo Como 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 Vestir 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 Enquanto 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 Cu 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 Clube Clube Caso 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 Lembra Lembra Lembrar Biblioteca 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Natureza 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 Como Como Vestir Vestir Enquanto Enquanto Clube Clube Caso Caso Lembrar 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 Biblioteca Biblioteca Por sorte Por sorte Um mercado Um mercado Narc Natureza 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 Norteza Por quê? Porquê? 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 PECIAR 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 SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO CIÊNCIA 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 GLITZ 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 SOBREVIVÊNCIA 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 NEVAD 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 Noval Noval Enviar 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 Temperatura 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 Obrigado 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 Porquê? Porquê? Passear Passear Sonolento Sonolento Ciência Ciência Bilhete Bilhete Sobrevivência Sobrevivência Noval 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 Enviar 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 Temperatura Temperatura Obrigado 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 Eutrónico 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 Lua 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 Borda 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 Importante 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 Masculino 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 Friado 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 Refeição 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 Banco 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 Chevoso 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Eutrónico Eutrónico Lua 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 Masculino Masculino Friado Friado Refeição Refeição Banco Banco Chevoso 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial